E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício, e o que tem no mês de abril? É mês de aniversário do Aftermath. E o que significa isso, Fabrício? Significa que vai ter vídeo todos os dias aqui no canal. Do dia 1º de abril ao dia 30, é vídeo todo dia. Essa é uma forma que o Aftermath encontrou para agradecer a você, que acompanha a gente nesses 4 anos. E, infelizmente, nesse momento que o mundo passa, eu vou tentar, ao máximo possível, na criação de conteúdo diário, tentar acalentar o seu coração, criar conteúdo diário sobre o Jorge Tabuleiro para que você possa curtir aí na sua quarentena. E lembrando, para você não sair de casa enquanto a situação não estiver controlada. Eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath e todos os nossos patrocinadores que acreditaram na gente durante esses 4 anos e continuam acreditando e fomentando a criação de conteúdo do Aftermath. Então, antes de começar o vídeo, já dá aquele joinha, dá confiança e compartilha para ajudar na divulgação. Se você é novo aqui, já se inscreva que dá uma moral absurda para a gente. Segue para o vídeo, beijão, forte abraço aí nesse momento complicado do mundo. Até mais! Vamos de Itakianuco, passa o meu turno, vai! Omba, velho! E... Omba! É, o Keyless. Porra, muito bom, cara. Gostei bastante dele. O Patrick. Pô, mas também a Ana, cara, ela joga muito e ela deu mole. Ela passou quando não era para passar. Ela perdeu um turno inteiro. Então, ela jogou com um turno inteiro e ainda ficou na minha frente. Olha que sinistro. Ela jogou bagunçar, gente. Ainda fez uma jogada errada no final. Pô, para vocês o jardineiro está do lado de fora também ou não? Não. Não, está do lado de dentro. Está no... Está eu verde. Conjunto com o... Tu pode fazer duas iguais, né? É... Agora pode fazer duas iguais, se quiser. Enquanto você estava no Keyless, eu fui fazer um brigadeirinho, né? Para jogar com estilo aqui. Porra, maldito. Irmão, brigadeiro é sensacional. Só verde, velho. É, está fora mesmo. Ih. Ah, aqui a gente escolhe o clima? Não, rola o dado. Porque se foi a interrogação, você escolhe. Interrogação. Você escolhe. Caiu a interrogação para mim. Tá. Chate, alguém aí conhece Taquenoco? Não conhece Taquenoco? Como é que é? Ah. O que é que tem? Errado, velho. O que é isso, cara? O TV Lorgia, ele é uma... Ele é um... Vem tile verde. Tem saído verde, mas não deu não. O TV Lorgia. Tem florestinho planeta, velho. Ele é um tile placement, onde você rola um dado para saber o clima da rodada. De acordo com o clima, você vai ter uma ação ou não. Por exemplo, caiu aqui o raio. O raio espanta, dá um susto no panda. O panda sai comendo tudo desesperado, sacou? Só que eu movei ele para um tile onde ele não pode comer. Aí você vai fazendo o tile placement dele. E esse tile inicial, que é a água, ele vai irrigando o que está em volta. Então tudo que ele irriga, ele vai fazendo... Ele vai brotando bambu. Os tiles que você for colocando depois, não vai ter irrigação. Mas você tem que pegar aquele retângulozinho azul que tem ali no canto. Aquela barrinha azul. Para colocar essa barrinha azul entre os tiles e irrigando outros tiles que estão mais longe. Eu joguei, cara. Sem sacanagem. A primeira vez que eu joguei Taquenoco foi ano passado, se eu não me engano. Faz muito tempo que eu já conheço ele. Já ouço ele, mas eu nunca tinha jogado. Joguei ano passado, a versão física, e gostei bastante. Onde é que estão minhas melhorias para eu jogar? Melhorias? Fica ali também, junto com o Riacho. Fica lá do lado do nome. Tem que clicar lá no... Mas é quando... Acho que é quando você pega um tile. Quando pega tile? Mas tu tem que ter a melhoria, né? É, eu acho que é. Tu tem a melhoria ali embaixo, né? Se tu ver ali, tu tá... Na sua parte, tem tipo... Ali embaixo, o riozinho tem a melhoria. Só que eu não sei. Se é só quando eu põe tile. Tipo, a primeira vez que eu joguei, eu só consegui quando eu ia pegar o tile. Aí eu consegui, pô... Eu sei que tem uma reação. Não pode ter bambu. Feito aonde você vai botar a melhoria. Pode ser isso também. Piu, cara. Tá de sacanagem. Choveu? Choveu? É... Você pode colocar um pedaço de bambu no canteiro de gado. Esse espolho. Caraca, tu pega o objetivo de panda e tu acha que vai vir parada de verde? Claro que não, né? Claro que não vem verde, né? Claro que não. Ah, claro que não. Ah, tá vendo? Melhoria. Eu tenho melhoria. Bom, enfim. Foda-se. Fala, Derek BH. Tudo bom? Oi, pessoal. Opa, tudo bom, cara? Boa. Boa, boa. Excelente. Vocês estão jogando o quê? Takenoko agora. Ah, Takenoko é bom. Vocês estão em alguma sala lá? No BGA? Sala, não. A gente tá numa mesa. É mesa, é mesa. É, estamos numa mesa. É. Aí tem como localizar e ver o jogo do CES? Tem. Você pode ver pela Twitch também. Pela Twitch TV você consegue ver o jogo da gente. Sim, terminou o turno. Perdão, time. Ah, tá. Vou tentar ver pela Twitch, então. A mesa é um número gigantesco, cara. Te passar esse número aqui pra tu procurar é gigantesco. Se bem que pela Twitch eu tenho que pegar meu celular lá pra ver. Eu tô no tablet. Não, mas pelo tablet você pode também, cara. Se você tiver o aplicativo da Twitch, você pode recorrer. É, eu tenho que instalar o aplicativo. Ah, entendi, entendi. Porque eu já tô lá no BGA. Entendi qual é. Não, beleza. Aí a mesa, acho que se você me achar, você consegue ver a mesa. Tá, beleza. Vou tentar aqui. Seu nome lá é Fabrício mesmo? É Fabrício Aftermath. Fabrício Aftermath. Ah, vamos ver lá, então. Você pode escolher uma melhoria. Sabe, Fabrício, quando você falou que você vai comprar o do Panda esperando que viesse o verde? Hã? O Panda pode comer bombou aqui. Vou jogar ele aqui. Quando você falou, vou comprar o do Panda achando que ia vir um verde. Show de bola. Estamos sabendo jogar legal. Agora faz como? Chorar é uma opção maneira, cara. Que eu tô fazendo, né? De uma certa forma. Você não pode botar melhoria onde já tem uma melhoria já, né? Onde já tem uma coisa especificada, né? Não, se já tem, eu acho que tu não pode pôr. Se é bambu também, eu acho que não dá. Conseguindo jogar irrigação? Por que eu não tô conseguindo jogar irrigação? Você tem que clicar nela. Você tem que clicar lá na irrigação. Ah, não. Não tem que clicar em direita. Perdão, tio. Boa noite, Mestre Fabrício. Como vão os jogatinhos de quarentena? Tão indo, né, cara? Estamos jogando Taquenoco no Board Game Arena pra isso. Pra ficar de boa, se divertindo, jogando ainda. Isolados. No Discord. Batendo papo via Discord. E jogando aqui no Board Game Arena. Um Taquenocozinho suave pra gente se divertir. Ah, esqueci de maximizar a tela. Verão é bom porque eu tenho uma ação a mais, né? Meu Deus, o Patrick conseguiu construir a parte. Mas a pega três ações. Bagunçou. Beleza boa. Que isso. Aí sim. Ah, não. Só que eu tava tão desanimado que eu não tava nem pensando que isso seria possível. Isso seria possível. Sim. Três ações. A chuva faz gambucrecia só onde eu escolher, né? É, mas vai ser... Sim, tem que estar irrigado só mesmo. E eu não posso repetir a ação. Mas três ações são três ações, né? Puts, esqueci que o pão ainda não pode comer ali, mas é que eu posso desfazer. Nem esqueci na minha. Pandinha seu tá amassando, hein, Fabrício? O quê? Seu pandinha tá amassando os bambuzinhos. Porra, partindo pra mim, ó. Com raiva. Como assim, não? Eu jogamos irrigação, melhoria, objetivo, vou terminar seu turno. Ah, tá bom. Tá. Caralho. Vai! Três ações de novo, Fabrício? De boa? Três ações de novo. Não, de boa é porra nenhuma. Passa, né? Nem está colaborando muito. Garotinha. É assim. É do outro lado que eu tenho que ir. Ih, o panda assustou. Vai comer bambu amarelo pra caralho. É. É. Esqueci de fazer a parada no meu turno. Cara, já tô já perdendo a noção da parada. Penso que eu queria. Caraca, Rafa. A quantidade de objetivo. Estou seguindo jogar legal, viu? Daqui a pouco tu comba tudo. Aham. Vai vendo. Vai vendo. Opa. Mas não tem muito... Chave chuva. Se bem que... Deu uma... Ah, não vai. Porque ainda não tá aí regado. Tá. Essa vai ser tranquila. Vem pra cá. Eu completo. Isso. 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 Eita. Vale. Bom. Opa. Finalmente. Eita. Mais ação. Mãe. Mãe. Game Arena. Ou quanto pro desenvolvedor, Patrick? Fala tu. É. Arena não. Pô. Tinha que pegar agora o quê? Duas ações repetidas pra pegar duas ações de objetivo. Só acho. Só acho. Só acho. Ah. Vocês pegam... Eu só peguei uma vez três ações. Aí vocês já pegaram mais três, mano. Ó. Manda e-mail pro saque, porra. Tem um fale conosco aí no cantinho. Tá foda. Mas, pô. Quando eu peguei foi a interrogaçãozinha. Fiquei se fazer. Não, que eu esteja retratando. Longe disso. Porra, Jair. O jogo reconhece que eu odeio o calor. Aí tira o verão de mim, tá ligado? Uuuuh. Tô entrando no saque aqui. É, tá no saque aí. Reclama lá que todo mundo ganha três ações e você não. O senhor é líquido. Eu peguei em chuva. E você... Meu Deus. Ô, meu Henrique Beta. E você? Tem jogado alguma coisa na quarentena? Como é que tá? Diz aí pra nós. Olha o Pantinha. Ah, lá, 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 lá. O anda tá nervoso. Corre, Pando. Corre, Pando. Aí eu vou abrir um objetivo agora pra ter dois pedaços de bambu verde. Tu acha que vai ter dois pedaços de bambu verde? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Tá aqui o pariu. Ainda fico na reta do bagulho. Quando a gente joga Takenoko aqui, a gente faz, tipo, espera uma rodada voltar pra cumprir o objetivo, tá ligado? Caraca, é na paradinha e eu fiz errado. É, só me quebrei. Só me quebrei. Só sei que me quebrei. Eita, o cara que tá mais chorando, que não sai o dados que ele quer, o cara que mais tem o objetivo, cara. É sempre assim. Porra, aqui é uma raça, né? Eu nasci pra me relacionar com pessoas que se desistem, que choram, porque não tem as paradas e ganha, do nada. Ih, caralho, ganhei. Caraca. Nada, dá o tocha aí, fazendo ponto. Desses três objetivos dele, de uma vez. Tenso, hein? Opa! Vosso escolher o que eu quero? Caraca, como eu sou um cara sortudo. Ih, sim. Estão te deixando sonhar. Porra. Te deixando sonhar. Eu queria poder pegar duas, mano. Ia ficar bonzão se eu pudesse pegar duas. O jogo termina quando acaba os tiles, é isso? O quê? O jogo termina quando acaba os tiles, né? Completa oito objetivos. Aí tem a última rodada. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quem pegou oito, pega a carta do jardineiro, que dá dois pontos extras. E tá chorando. E tá chorando. É isso aí. Calma. Vamos ver agora, né? Tá chorando. Tá aí, ó. Chorando. Padrão um pouquinho. Mas sempre que tem na frente. Ah, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Quase. Quase, quase. Quase. Vai jogar. Rasga. Preciso pegar um taio. Vou tentar aquela parada ali, né? Não, gente. Hummm. Como não? Ah, tá de sacanagem com meus cornos que essa parada é isso. Esse aqui não. Esse aqui sim. Não. Esse aqui ainda não. Vai dar pra vocês. Meu objetivo é muito difícil. Ah, ganhou três ações. Isso não me ajuda. Eu peguei um objetivo muito bom, que dá muito ponto, mas não nessa fase do jogo. Nessa fase do jogo não dá. Ah, vai ter que puxar aí. Vai ter que contar com a suerte. Errei. Era o que eu queria. Podia sair tudo agora. Menos três ações. Nessa hora que tu quer pegar duas ações repetidas, pra pegar duas de objetivo, né? Pra poder ver qual é. Eita, cacete. Montei que a sua se ative. Eu não vou conseguir. Eu vou pegar duas ações iguais pra tentar puxar objetivos que já estejam prontos. Porque a mesa tá bem recheada de coisas e é isso. Eu tenho dois de verde ali, então seria ações de... Seria objetivo de panda. Mas já saiu dois, três de verde aqui. Não vai sair mais. Quatro, um, dois, três. E aí na minha mão, quatro. Não, são três. Vai complicar. Então eu vou ter que pegar... Vou pegar de canteiro. Tem muitas armas. Jardinheiro. Ó. Porra, não acredito. Não acredito. Não conseguirei fazer. Essa aqui mesmo. Não conseguirei fazer esta aqui mesmo. E eu farei agora... Outra de objetivo. Acabou de canteiro. Jardinheiro. Opa. Ah, não. Não tem mais. Tem nenhuma. A tentativa desesperada do ser humano de tentar ter todo mundo. Não é clicar no que sabe que não tem. Quem foi o first player? Babous. Babous. Um turno de quem? É, você joga agora. Eita, caralho. O Fabrício vai macacar. Tenso. Tenso. Essa musiquinha de derrota do Takenooka é a parada que eu mais ouço na vida. Aí o Patrick pula pra 46, né? O Tarot 7. Muito azar. Foi bom, foi bom. Dá joinha, dá joinha. Hoje tô com sorte. Pai.